Salve nação! E o Fluminense, hein? Perdeu o jogo e teve treta feia na partida. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. O Fluminense tomou de 4x2 do Botafogo pelo Campeonato Carioca e teve treta feia na partida. Polêmica com o John Kennedy e Marcelo. Bora começar a entender tudo isso. Se liga aí, ó. O time foi um time, eu achei que era importante a gente rodar o time. A gente tem jogadores para fazer isso. A gente teve um jogo muito desgastante na quinta-feira, que consumiu muito o time. E folga na sexta-feira. Muitos jogadores relataram muito cansaço pela sequência que a gente teve. De altitude, depois alguns jogadores dobraram o jogo contra o Flamengo. E a gente preferiu colocar um time com mais saúde no campo, mais inteiro fisicamente. Foi determinante tomar dois gols em 15 minutos. Com certeza foi. Poderia não ter sido também, né? Se a gente não tem a expulsão, com o volume que a gente estava de imposição, a gente teria a chance de virar. Podia ser uma virada histórica, a gente estaria falando, fazer outro tipo de pergunta. Mas eu acho que os gols a gente entrou, o Botafogo entrou muito mais ligado do que a gente no jogo. E não tem nada a ver com o meio de campo. Eu não tenho essa departamentalização do jogo. Se uma coisa tivesse perdido, não tivesse vencido o time do LDU, ia falar porque o time foi muito mais para frente. Ou porque os caras entraram mais experientes e baixou a rotação. Então assim, a gente fica justificando o resultado. Então não tem a ver com o meio de campo. Tem a ver com o time como um todo. Entrou desligado e o Botafogo merecidamente soube aproveitar. E também não quero tirar o mérito da vitória do Botafogo, que eles tiveram mais ímpeto e mais fome de vencer a partida do que o Fluminense no jogo de hoje. Então, para mim não é impacto. Uma coisa que a gente sempre quis ganhar, os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar. Para que no próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Não é verdade? Então assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. E melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. Eu venho treinando bastante. Batei dessa forma. Já tinha falado ontem que se tivesse um pênalti, eu ia bater assim. Fui feliz. Fui feliz. Teve o pênalti, eu bati da forma que eu estava treinando. Estava confiante. E deu tudo certo. Cara, ali na hora do pênalti, eu treino também. Então, ele bate bem, óbvio. Ele é o batedo oficial. Mas, ele sabe que eu também bato bem, cobro bem. E acho que foi isso. Eu pedi, ele deixou bater tranquilamente. Estou pegando o ritmo novamente do Fluminense. Fui para a seleção. É uma outra... É outro sistema tático. É outra... Totalmente diferente. Mas, no geral, estou me... Entrosando novamente, na forma do Diniz. E acho que está bem. Estou começando a pegar o ritmo novamente. Daqui a pouco, desanda. Ó, vou bem. Começo a fazer meus gols. Começo a jogar bem de novo. Mas, e a treta, hein? Teve mais treta após a expulsão do volante André do Fluminense. Aplausos Mas, antes de continuar vendo esse vídeo, você sabia que seu palpite no resultado das partidas agora pode valer uma baita grana? Se você ainda não escutou falar na Futur, se prepara para conhecer a plataforma mais completa de previsões. Diferente das casas de apostas convencionais, que você só aposta no placar de uma partida, na Futur, você consegue apostar em outros cenários relacionados ao mundo da bola. Como, por exemplo, se o Santos vai subir ou não para a Série A em 2024. Ou então, se o Robinho vai ser preso até o final do ano. Entre muitas outras coisas. Probabilidades de diversos outros assuntos. Fica aí até o final do vídeo, que eu vou te dar mais detalhes de como você faz para jogar na Futur. Agora, bora voltar para o vídeo. Cara, o importante foi a gente fazer a nossa parte. Claro que a gente vai torcer, mas fizemos a nossa parte. Um jogo difícil, um clássico. A gente estava precisando de uma vitória dessa, um jogo grande desse. Mas agora é comemorar esse restinho de domingo aí. E vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. E a partir de amanhã, já concentrar na nossa primeira decisão. É para a gente conseguir fazer o nosso dever de casa. A gente iniciou o jogo muito ruim. De uma forma muito ruim. Muito abaixo. Claro, a gente sabe que depois de um título, você acaba abaixando um pouco. Isso não pode acontecer, então começamos o jogo mal. Depois equilibramos o jogo. Começamos a mandar no jogo. Fizemos o 2x1. Pressionamos o segundo tempo inteiro. Fizemos o segundo gol. É uma infelicidade. Acabamos errando. Teve o pênalti. Agora a gente vai ter uma semana para poder trabalhar com calma. E pensar nas semifinais. Então, tem que estar preparado para todas as situações a partir de agora. E para você que ficou até o final do vídeo, se liga como é fácil fazer suas previsões. E ainda lucrar lá no futuro. Você vai entrar no site, vai em Mercados e clique em Futebol. Daí é só procurar a partida ou o assunto que te interessa mais. Eu vou usar como exemplo o jogo do Bragantino contra o Botafogo pela Libertadores. Eu vou apostar 20 reais na vitória do Bragantino. E se eu acertar o vencedor do jogo, eu ganho mais de 72 reais. Tendo colocado apenas vintão. E olha só que legal. Não é só sobre futebol que você pode dar seu palpite, não. Tem previsões de diversos outros assuntos lá na futura. Você pode palpitar, por exemplo, em quem vai vencer a premiação do Oscar nas categorias de melhor filme, melhor ator e ainda tem muitos outros assuntos interessantes. Como ciência, economia e até política. Viu só como é fácil? Então não perde tempo não. Clica no comentário fixado que está aqui embaixo desse vídeo e faça a tua conta na futura agora mesmo. E aí na ação, o que vocês acharam da partida entre Fluminense e Botafogo? O Botafogo meteu 4x2 para o atual campeão da Libertadores e da Recopa. O que vocês acharam? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!